Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, venha comigo e vamos direto ao ponto. A nossa aula hoje é de regência e é um assunto pesado, tanto é que a gente vai dividir a aula em provavelmente três blocos. E aí se liga. Quando a gente fala em regência, a gente tem a regência verbal e a regência nominal. É, na verdade, a exigência de um termo regente, que pode ser o verbo, ou o nome, exigindo uma preposição para que aquele verbo ou aquele nome faça um sentido de forma ampla na sentença. Então é por isso que a gente tem a regência verbal e a regência nominal. Normalmente, para o candidato, a parte mais pesada é a regência verbal. E por quê? Porque no dia a dia a gente utiliza o português informal e na prova é o português padrão. Então a gente tem hábito de utilizar preposições em locais que não têm a preposição. A gente tem o hábito de não usar em situações em que tem a preposição. E a gente tem também a mania de usar preposições trocadas. Então, caramba, na hora da prova, o erro do cotidiano vai te derrubar. Então é por isso que a gente tem que estudar a regência. Agora, não adianta você achar que vai assistir a esta aula uma única vez e será o suficiente. Você vai ter de vê-la pelo menos umas três, quatro ou cinco vezes para poder massificar o conteúdo. Ah, Cid, mas eu não tenho tempo de ficar vendo tanta aula assim na internet. Poxa, eu trabalho muito. Eu tenho tempo, sim, de visualizar a aula uma vez, no máximo duas, e depois estudar com material em PDF. E aí eu vou te dar uma dica. Vai estudar no material em PDF a parte de regência, não leia apenas. Anote, copie. Quanto mais você copiar sobre aquele conceito, mais você vai guardar isso na sua mente. E aí você vai tirar de letra no dia que você visualizar na prova. Tranquilo? Então vamos lá, vamos cair para dentro. Como eu disse a vocês, em concursos públicos, regência é o estudo de qual palavra, ou seja, o termo regente, o verbo ou o nome, pede qual preposição que é o termo regido. Então, primeiro tem o termo regente, depois tem o termo regido. O termo regente é o que vai reger, é o que vai exigir a preposição. E depois aquele complemento do verbo ou do nome vai ser chamado de termo regido. Então a gente tem a regência verbal, que é quando o verbo exige a preposição. Exemplos aqui, precisamos diariamente de atenção. E aí pensa no verbo, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então o verbo precisar exigiu a preposição de. Agora, todos acreditavam em um futuro melhor. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então o verbo exigiu a preposição em. Até aí, tudo bem, não é? Agora, olha a regência nominal, é quando um nome exige uma preposição. Então a gente tem aqui, tenho medo de fantasmas. O nome medo trabalha com a preposição de, porque quem tem medo, tem medo de alguma coisa. Mantenha sua fé em Deus. A palavra fé exige a preposição em. Quem tem fé, tem fé em alguém. O homem era fiel à sua esposa. O nome fiel exige a preposição a. Quem é fiel é fiel a alguém. Agiram contrariamente às ordens. O nome contrariamente exige a preposição a. Se é contrariamente, é contrariamente a alguma coisa. Então aqui a gente tem a parte da regência nominal. Detalhe, normalmente, quando a gente fala de regência verbal, o aluno realmente tem uma dificuldade, porque no dia a dia eu utilizo um português diferente daquele que cai na prova. Mas quando a gente fala em regência nominal, por incrível que pareça, normalmente as pessoas utilizam corretamente. E aí como é que o avaliador vai te derrubar? Ele vai te derrubar na análise sintática propriamente dita. Então quando a gente pega a parte da transitividade verbal, a gente faz as classificações em cima do verbo. Então a gente, diante daquele verbo, descobre quem é o sujeito e descobre quem é o complemento. Como nós temos três verbos classificatórios, o verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação, nós temos três tipos de classificações. A gente tem a possibilidade de ter um objeto, que pode ser direto ou indireto, como vimos na aula de transitividade verbal. A gente tem a possibilidade de ter um adjunto adverbial e a gente tem a possibilidade de ter um predicativo do sujeito. Enquanto a gente trabalha ali com o verbo. O verbo transitivo pede o objeto. O verbo intransitivo trabalha com adjunto adverbial. E o verbo de ligação trabalha com o predicativo do sujeito. Só que agora a gente vai falar de nome. E quando um termo está ligado a um nome, ou é um complemento nominal, ou é um adjunto adnominal. E quando a gente fala em nome na língua portuguesa, num primeiro momento a gente pensa no substantivo, que é a classe responsável por nomear os seres e essas coisas. Mas a gente tem, na verdade, três elementos. O substantivo, o adjetivo e o adverbio. E por quê? Porque são correspondentes às três formas nominais do verbo. A gente não tem o particípio, o gerúndio e o infinitivo. O particípio corresponde a um adjetivo. O gerúndio corresponde a um adverbio. O infinitivo corresponde a um substantivo. Então, quando a gente tem elementos ligados morfologicamente a um destes três termos gramaticais, substantivo, adjetivo e adverbio, a gente vai ter sintaticamente, como classificar aquele termo, apenas em adjunto adnominal ou complemento nominal. Então, a gente vai fazer uma brincadeira aqui agora. A gente vai definir como é que funciona o complemento nominal e como é que funciona o adjunto adnominal. Conceitualmente falando, o que é o complemento nominal? Um nome, ele não vai ter o sentido completo. Então, ele vai exigir um complemento, que a gente vai chamar de complemento do nome ou complemento nominal. Então, é por isso, por esta exigência, que o complemento nominal sempre tem a preposição. É um caso de transitividade, só que do nome. Agora, quando a gente tem o adjunto adnominal, como diz o próprio termo ali, ele está apenas junto do nome, apenas acompanhando o nome. É um termo satélite. Pode ser que apareça uma preposição, mas ela não é obrigatoriamente exigida pelo nome. Até aí tudo bem. Agora, se eu preciso saber tudo isso, é bom, né? Mas se você não souber, a gente vai matar através de duas formas. Eu vou fazer um quadrinho mnemônico aqui para vocês, para quem gosta. E depois a gente vai brincar com o processo lúdico, para a gente poder trabalhar tudo isso aqui. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, no quadrinho mnemônico. Nós temos o adjetivo, o advérbio e o substantivo. Só que antes de começar a brincadeira, a gente tem que definir e entender que existe o substantivo concreto e existe o substantivo abstrato. Vou colocar aqui duas vezes, porque nós teremos duas situações para poder analisar. Então, vamos lá. Primeira coisa é definir a diferença de substantivo concreto para abstrato. Então, diz aí para mim. Fada é concreto ou é abstrato? Gnomo é concreto ou é abstrato? Deus é concreto ou é abstrato? Quem respondeu abstrato, errou. Quem respondeu concreto, acertou. Mas como assim, Sidney? Como é que a fada vai ser concreto? É, galera. Na verdade, não é só aquilo que eu posso pegar que é concreto. É aquilo que eu posso pegar, imaginar e criar. Porque eu posso tornar palpável. Eu posso ou não posso colocar uma fada no desenho? Posso. Então é concreto. Eu posso ou não posso colocar Deus no cinema? Morgan Freeman não fez Deus no cinema? Então, é um substantivo concreto. Até porque, para ser substantivo abstrato, só em duas situações. Ou é um sentimento. Ódio, amor, medo, paixão. Ou é um substantivo com força de verbo. Como assim? Eu digo que a filmagem da aula ficou perfeita. A palavra filmagem não é verbo. Mas faz você pensar em verbo. Porque é o ato de filmar. Portanto, é um substantivo abstrato. Por ter força de verbo. Tranquilo? Agora, se liga comigo. Na hora que a gente estava trabalhando lá na transitividade verbal, e a gente descobriu o objeto direto, a gente percebeu que ele não existia do nada. Ele existia porque estava ligado a um verbo transitivo direto. Ou seja, uma análise morfossintática. Eu vi a quem o camarada estava ligado gramaticalmente, para aí sim poder classificar sintaticamente. Assim como o objeto indireto também não existia do nada. Ele existia porque estava ligado a um verbo transitivo indireto. Então, eu via a quem estava ligado gramaticalmente e classificava sintaticamente. Portanto, ligado aos verbos, a gente pensava em objetos. Agora, ligado a nome, jamais vai ser um objeto. Ou vai ser um complemento nominal, ou uma adjunta de nominal. A análise é morfossintática. Então, vamos ver como é que funciona. Tô avaliando um camarada que tá aqui, ó. E eu percebo que ele tá ligado, morfologicamente, gramaticalmente, a um adjetivo. Ele sempre será um complemento nominal. Tô avaliando o termo que tá aqui, ó. E eu percebo que ele tá ligado, gramaticalmente, morfologicamente, a um adverbio. Ele sempre será um complemento nominal. Tô avaliando o termo que tá aqui. e eu percebo que ele está ligado gramaticalmente, morfologicamente, a um substantivo concreto. Ele será um adjunto adnominal. Então, até aí, não há o menor problema. Onde é que o bicho vai pegar? Quando o termo estiver ligado a um substantivo abstrato. Porque na hora que eu percebo que um termo está ligado a um substantivo abstrato, não tem como poder classificar de cara. Afinal de contas, ele pode ser um adjunto adnominal ou um complemento nominal. E por que eu posso ter duas análises? Simples. O substantivo abstrato, ele não tem força de verbo. É como se ele indicasse o quê? Ação. E para cada ação, não tem alguém que pratique, alguém que sofre? Então, é isso que vai ocorrer. Na hora que eu perceber que está ligado a um substantivo abstrato, eu vou voltar para o termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. Se ele estiver praticando, ele será um termo agente. Portanto, adjunto adnominal. Se ele estiver sofrendo a ação, ele será um termo paciente. Portanto, complemento nominal. Agora, macete bobo, mas que no dia da prova vai funcionar. Se é agente, é o A de adjunto adnominal. E a palavra paciente tem o C e o N de complemento nominal. É bobo, mas no dia da prova funciona, tá? Agora, antes... Anota aí, né? Dá o pause. Anota, né? Porque às vezes é muito louco, né? Eu apago aqui e o aluno fica assim... Caraca! Apagou antes de eu... Porra, da minha cópia, professor. Antes de eu copiar. Por quê? Então, é só dar o pauzinho. Desculpa aí se eu apaguei antes. Mas, acredito que você já tinha anotado. Agora, vamos lá. Antes de partir para as análises das frases, eu vou mostrar um movimento lúdico, tá? Para vocês. Que é a musiquinha do complemento nominal com a adjunta adnominal. Inclusive, a musiquinha é mais completa que o próprio quadrinho. E daqui a pouco eu vou dizer por quê. Sem contar que ela tem serventia no dia da prova. Afinal de contas, na hora que você usar o quadrinho, você vai acertar a questão. Mas se você usar a musiquinha, além de acertar a questão, ainda vai fazer o cara que está do lado errar. Porque na hora que você começar a cantar, ele vai falar que porra é essa. E aí ele vai perder a concentração. E aí você já eliminou um candidato. Então, vamos lá. Sem brincadeira, vamos direto ao ponto. Galera, é o seguinte. Eu sempre preparo umas musiquinhas para fazer você gravar esse processo. Para facilitar a tua vida. Às vezes eu sei. Ah, pô, mas é musiquinha. Você é bobeira. Não sou mais criança. Mas, gente, o importante é passar na prova. Então, tudo que tem serventia, a gente tem que usar. E essa musiquinha aqui eu fiz com carinho. Então, se liga só. Fiz no ritmo da música do padre Marcelo Rossi. Porque eu fui coroinha por seis anos e coordenador de pastoral de grupo jovem. Então, resolvi fazer uma homenagem. E essa música é bacana porque ela tem uma coreografia. É só um para lá e um para cá. Mas vocês vão ver que eu tenho toda uma malemolência. Infelizmente, vocês só estão me vendo da cintura para cima. Se fosse no presencial, vocês iam ver o quanto eu tenho malemolência. E você pode cantar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho. E se você fizer isso umas três vezes, pode ter certeza, você nunca mais vai esquecer. Ah, sim, mas eu achei meio grande, hein? Pô, gravou o faroeste caboclo, não vai gravar isso aqui? É óbvio que vai gravar. Então, se liga só. Só um para lá e um para cá. Então, vamos lá. Do advérbio ou adjetivo, eu respondo na moral. O complemento é nominal. Louvemos ao Senhor. Braço direito. Se for concreto, substantivo, eu respondo sem pensar. Quem acompanha é o A. Louvemos ao Senhor. Braço direito. Braço esquerdo. Se o substantivo for abstrato e pelo D estiver ligado. Ai, tem dúvida? Fiquei bolado. Louvemos ao Senhor. Braço direito. Braço esquerdo. Perna direita. O adjunto, praticação. E por isso é o agente. E o CN é o paciente. Louvemos ao Senhor. Braço direito. Braço esquerdo. Perna direita. Perna esquerda. E balança a cabeça. Ah, eu sei que foi ridículo. Agora, vem aqui comigo. Está vendo na hora que eu disse? Se o substantivo for abstrato e pelo D estiver ligado. Então, galera, se liga. Eu só vou ter dúvida quando for a preposição D. Porque se for qualquer outro tipo de preposição. Por exemplo, a preposição A. atrelada a um substantivo abstrato. Eu mato que é paciente. Eu mato que é complemento nominal. A dúvida só vai pairar se realmente for a preposição D. E a gente vai ter de fazer uma análise. Então, um processo interpretativo. Agora, olha como é que a musiquinha é exatamente aquele quadrinho. Do advérbio ao adjetivo é sempre o quê? Complemento nominal. Se for concreto, é adjunto adnominal. Agora, quando está ligado ao substantivo abstrato, aí tem a dúvida. Detalhe, se for a preposição D. Vai ser adjunto quando praticar a ação. E vai ser um complemento quando for o paciente. Ok? Então, vamos fazer uma análise aqui nas frases para que você possa entender isso. Aqui tem sete frases. E aí você está observando que eu destaquei em vermelho as sentenças. Os termos que a gente vai avaliar sintaticamente. Observem que todos eles têm preposições. E na prova, obviamente, o avaliador vai colocar a opção objeto indireto. Porque ele sabe que muito algum ainda assim vai marcar objeto indireto. Mas você já está ligado. E sabe que se esses termos estão ligados a nomes, ou serão complementos nominais, ou adjuntos adnominais. Jamais, jamais, jamais um objeto. Ok? Então, vamos lá. Olha a primeira frase. Sou favorável a vocês. O termo a vocês está ligado morfologicamente à palavra... Favorável. Qual é a classe gramatical da palavra favorável? Se você tiver dificuldade, você só está tendo dificuldade porque você está olhando para o termo isolado. Faça o seguinte. Olhe para a frase como um todo. Sou favorável. Então, sou é um verbo de ligação. Favorável só pode ser um adjetivo. E se está ligado a um adjetivo, só pode ser um complemento nominal. Observem como aqui já é a regência nominal propriamente dita. Tem como eu tirar a preposição, por exemplo, e falar apenas sou favorável a vocês? Não, porque quem é favorável é favorável a alguém. Exigiu a preposição a. Por isso que é um complemento do nome. Porque está completando o sentido do nome favorável. Mas eu nem preciso saber tudo isso. Basta eu saber o quadrinho ou a musiquinha. Agora olha a próxima. Falou favoravelmente a nós. Este a nós está ligado a palavra favoravelmente. Quem é favoravelmente? É favoravelmente a alguma coisa. Beleza. Mas eu nem precisava saber tudo isso. Bastava eu saber que está ligado a favoravelmente. E favoravelmente é um adverbio. E se está ligado a um adverbio, aqui só pode ser um complemento nominal. Show? Agora olha a próxima. A casa do Sidney em Rocha Miranda. Eu nem moro mais em Rocha Miranda. Mas eu acho um nome tão bonito que eu acabo deixando. Então, se liga só. O termo do Sidney está ligado à palavra casa. A palavra casa, gramaticalmente falando, é um substantivo. E concreto. Não tem como ter dúvida. É um substantivo concreto. E se está ligado a um substantivo concreto, o termo do Sidney só pode ser um adjunto adnominal. Agora vamos para a próxima frase. A construção do prédio terminou. O termo do prédio está ligado à palavra construção. Não é adjetivo, não é adverbio. É um substantivo. E aí? Concreto é abstrato. Alguns alunos, eu sei, têm dificuldade nessa análise. Preste atenção. Se eu estou dizendo que a construção do prédio terminou, imagina que essa bancada aqui, é o prédio. Eu disse, a construção do prédio terminou. O prédio ainda está aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso grande professor? Top de linha, não é isso? Olha só. Essa aula é apenas uma aula demonstrativa. Essa aula aí significa 30% da aula total. É apenas para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Você quer fazer o nosso curso super atualizado, focado no concurso, aliás, no processo seletivo da Secretaria de Assistência Social do município de Cuiabá 2018. Este nosso curso online para o processo seletivo tem 86 horas e 92 aulas. 92 aulas, você vai poder assistir o restante dessa videoaula e mais as 92 aulas. E, além disso, você tem 60 dias de prazo. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? Melhor custo-benefício do mercado. Uma grande ajuda que você vai ter. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É isso mesmo. 10 parcelas de R$ 25,00. Aqui no LAC Concursos, nossos preços aí são bastante promocionais. Porque nós trabalhamos com a ideia da socialização do conteúdo e do conhecimento pela internet. Bacana, pessoal. Então, espero vocês aqui na LAC Concursos. Vocês podem ter certeza que vai ser a sua melhor preparação para esse processo seletivo. Fui. Te espero, vocês. Tchau, tchau.